Às vezes assim, o pessoal acha que é besteira, mas a gente tem que fazer o nosso papel de cristão. O que está acontecendo no nosso país, é lá na Rússia, mas a gente, a gente tem que fazer a nossa parte. E a nossa parte é orar. Então eu queria um minuto e esqueceria, a gente pode fazer uma oração. Então, se o homem, pela ganância, não consegue resolver, só a misericórdia de Deus. É uma dúvida. Então nós vamos fazer uma oração aqui, certo? Não desce a mão.